Quem decidiu passar o final de semana em Pirinópolis, precisou enfrentar um grande congestionamento na principal rodovia que dá acesso à cidade turística. Na entrada da cidade, também foi grande o número de ônibus e veículos chegando a todo momento com turistas para passar o feriado prolongado. Na noite de sábado, a Rua do Lazer, onde está localizada a maioria dos bares e restaurantes de Pirinópolis, ficou completamente lotada. Os carros disputavam o espaço das ruas com as pessoas, vários veículos com o som nas alturas. No domingo, durante o dia, as principais ruas da cidade ainda estavam cheias de carros. E quem optou por curtir as cachoeiras de Pirinópolis, também precisou enfrentar longas filas para ter acesso às áreas de banho.